Música Meu nome é Tainara Teaká da Silva Ribeiro Craú Meu nome é Emanuel da Silva Guimarães Keniaue Craú Valter Terri Ribeiro Lima Craú Meu nome é José Delfino Tupem Ribeiro Marcena Craú Meu nome é Terezinha Maioi Ribeiro Reis Craú O que os índios querem, o povo indígena quer, é o reconhecimento da identidade cultural no registro civil de nascimento comum a todos nós brasileiros Então o atendimento hoje realizado pela Defensoria é para consagrar esse direito a eles Porque com a mudança do nome deles, eles vão conseguir, além de uma valorização, de uma melhoria na autoestima eles vão conseguir melhorias na vida pessoal deles Música É que nós saímos do escritório da rotina de atendimento, da rotina de audiência em que nós vamos para o campo, nós vamos para as comunidades mais distantes e vestir a camisa da Defensoria Música Após o reconhecimento, eles agora estão querendo, reivindicaram que seja colocada a etnia, né? E o nome indígena, devido a tantas dificuldades que eles têm enfrentado Para acesso de direitos deles, né? Direitos sociais Acesso deles em acompanhamento de saúde Nas escolas também, para ingressários em universidade Essa demanda tem sido muito pesada, muito difícil para nós Porque, primeiramente, que a gente não era reconhecido Agora, quando a pessoa me identificar, eu vou dizer Eu tenho como lhe provar que eu sou índio Assim, desde pequeno eu sempre gostei de pintura, de dançar Assim, é gratificante, porque, igual eu tenho os meus primos menores aí Que, igual o meu sobrinho, ele não sabe ainda direito Mas eu já começo a ensinar para ele o que é certo da nossa cultura, o que é errado A gente pede, a princípio, os documentos básicos, testidão civil Depois nós passamos, alguns servidores da FUNAI Que estão aqui também fazendo esse trabalho No sentido de gerar a declaração da condição indígena Que afirma essa condição deles perante o Poder Judiciário O desanimado, ele cai, ele deixa e não chega ao alvo Mas quem presiste, chega lá E aí Legenda Adriana Zanotto